Vou colocar o telefone aqui, já conectei, já coloquei a câmera na cabeça e vou levar vocês aí pra comigo ali até onde der aí, né? Vocês vão de carona aí, né família? Vambora? É isso, eu já coloquei e conectei no telefone aqui no iPhone. E por falar em iPhone, galera, aqui ó, quero mostrar pra vocês aqui ó, que a sassão aqui, né? Muita gente já tá participando, eu acho que falta só 20% pra acabar, o sorteio é sábado agora, né? Ou o telefone 8000 no Pix, clica no link que tá fixado no comentário aí ó, tem um link fixado aí no comentário. Ou no telefone, né? 379-8812-1222, galera que gosta de participar, muita gente me pede, tá galera? Faz ação, manda no direct, manda no Instagram, manda no WhatsApp. E às vezes eu tô fazendo essas açãozinhas aí, tanto que ajuda vocês, né? E me ajuda também. Então muita gente confia no meu trabalho aí, se você confia no meu trabalho e gosta e quer fazer a sua parte, é 25 centavos, galera. Eu sempre falo pras pessoas, ó, clica e participa com 5 reais, 10 reais, 2 reais, 3, sabe né? Pode ser que você leve 8 mil aí, né? Lembrando que eu sempre deixo bem claro que é um jogo, né? Onde você ganha, pode ser que seja o seu dia hoje, então faça com consciência, né? Dinheiro, gastar os 50, 100 reais, pega 5 reais aí. Se você falar desse momento agora, pega 2 reais, 5 reais e arriscar, pode ser que seja que você ganhe, né? Entendeu? Então, se você confia no mim, sabe que eu faço as coisas sérias, né? Pode ser que mude, eu posso estar ligando e mudando, né, o seu mês aí, né? 8 mil pode ser que te ajude, né? A realizar a pessoa que quer comprar algo, né? Mas vamos aí saindo aí. Então clique aí, ó, clica aí, faça a sua fé, vai por mim. Quem sabe eu te ligo, né? O sorteio já vai ser sábado mesmo aí, ó. Fica ligado aí, que depois eu posto pra vocês lá no Instagram. Quem não me segue no Instagram lá, olha lá que bonito, ó, o Volvo. Saindo aí, despedindo aí do posto Alpino. Fiquei um dia aqui, quase dois dias aqui, ó. Pensa num posto bom, comida boa, hotel bom. Eu não dormi no hotel, né? Mas, ó, tem um hotel bom aí. Tem um banho muito bom aqui também. O estacionamento é seguro, né? E é isso aí. Legal, pessoal da segurança fica aí, ó. Olhando aí. E lá vamos nós descer aí. Amanhã a gente começa já os trabalhos. Né? A gente vai lá no Baga. Vou fazer... Começar a mexer no caminhão. Vocês não vão nem conhecer ele na hora de voltar. Olha o Odafão aí, top, ó. Esse aí é um dos primeiros, né? Esse aqui é um dos primeiros. Vou mostrar pra vocês um negócio aqui, galera. A tecnologia desse caminhão, aqui, ó. Vocês estão vendo o painel ali? Eu vou colocar aqui 80. Vou colocar aqui 90 por hora, ó. Tá vendo aqui, ó? A tecnologia desse caminhão é muito top, ó. O controle de cruzeiro adaptativo dele, ó. Piloto automático, ó. Eu tô reguleiro a 90. Eu não vou mexendo em nada, ó. Ó. Eu não vou mexer em nada nesse caminhão, ó. Ó. Ele... Ele... Ele tá entendendo que tem caminhão na minha frente, ó. O radar, ó. Aquela carreta lá, ó. Ele tá mais devagar do que eu. Eu não vou frear, ó. Eu não vou botar a mão, ó. 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 Ele vai diminuindo sozinho, ó. Ó. Olha só pra vocês verem, ó. Pra não bater na traseira. Ó. Ele já entende. Ele lê a topo... Ele tem aquele radar lá embaixo, né? Ele lê. De acordo com o caminhão vai aumentando a velocidade lá, ó. Você vai tomando seu espaço, ele vai também. Ele começou... Você começou a diminuir lá, ele já diminuiu aqui, ó. Eu já não preciso ver, ó. Meu pé tá aqui em cima, que eu coloquei. Pra vocês verem, né? A tecnologia embarcada do caminhão, ó. Mas eu preciso ver. Ele pisou no freio lá, ó. 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 Ele tá controlado a 90 por hora. Ele não passa de 90. Também não bate lá, ó. Se diminuir lá pra 70, ó. É, ó. Aqui tá 80, ó. Ó. Olha só pra vocês verem que top. E se ele der uma freada lá, ele já freia aqui também. Quer ver, ó. Vamos ver ali. Vai diminuindo a velocidade, vai diminuindo, diminuindo, ó. Ó. Não vai, ó. E ele tava regulado pra 90, ó. Agora se eu vim aqui, ó. Vou mostrar pra vocês uma coisa aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Não mexer em nada. Ó. Se eu vim aqui, ó. Ligar a seta e sair dele pra cá, ó. Ó. Eu já começo a atingir a velocidade superior à dele, né? Ó. Maior do que a dele, ó. 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 Porque aquele carro tá na minha frente lá, ó. Ele tá com uma velocidade superior à minha, que é 90 aqui, ó. Ó. Fico olhando, ó. Ó. Vai passar, ó. Depois que eu ultrapassar ele, eu vou tentar entrar aqui, ó. Porque aquela carretera lá tá bem mais devagar, ó. Ela tá com uma velocidade abaixo da minha, que é 90. Ó. Fico olhando, ó. Ó. Quer ver, ó. Vamos ver até onde eu... Você sente ele freando. É muito top, né, velho? Daqui a uns tempos o caminhão vai estar sozinho, né? Aí vai ser uma pena que não vai precisar de nós motora, né? Como é que a gente vai fazer daqui 20 anos? O que que a gente vai aprontar? Com essas tecnologias. Ó. Tá vendo? Muito top. Liga pra cá pra vocês verem, ó. Ó. Agora ele vai ultrapassar, ó. Ó. Ele começou a atingir uma velocidade maior do que ele. Eu saí, o radar parou de entender, né? Isso é bom demais. Ele identifica à noite um animal ou algo que tiver na pista, na frente. Já começa... Olha os inscritos. Vou vir atrás dessa carreta aqui. Você vê que ele vai dar uma freada, ó. 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 Aí, ó. Viu ele freando? Ó. Você é inteligente demais, seu danado. Sai pra cá, ó. Você tá doido. Muita tecnologia embarcada. Ó, o cara entrou na frente, vai frear. Ó. E não bate, ó. E tá no piloto controlado. 92 por hora, ó. Choro, não é, seus Nutelinha? Deixa eu desligar o piloto aqui agora. Vou desligar, ó. Desliguei. Agora tá... Agora eu que quero controlar você. Entra aí. Olha os inscritos. Os Nutelinha. Os carreteiros Nutella. Vamos que vamos. Tá vendo, galera? Fiz um videozão hoje aí descendo aí lá pro Baga. Vou começar lá os trabalhos no caminhão. Vocês não vão conhecer esse caminhão na hora de voltar. Vocês vão falar assim. Pô, Caílinhos, ficou chique bacanizado. Ficou de quina. Ficou de quina. Olha o quanto que esse caminhão é longo. Olha lá pra vocês verem, ó. Ó. Vou colocar ali 1.400 giros ali, ó. Ele dá quase 100, ó. 1.300, ó. 1.300, ó. Não tá 1.500, não. 1.400 giros, ó. 100, ó. Olha lá. Aí vem. Será que a nave anda? Aí fica na economia com a diferença... Diferencial, né? Pra gente que puxa a verdura aí e anda muito vazio, né? Pra carregar cargas, geralmente, num outro lugar, né? Ah, como é que funciona esse negócio de andar muito vazio? Funciona o seguinte. Vai chegar a vez que eu descarregar aqui no Curitiba, na Caixaria, e vou carregar em São Paulo, né? Ou até lá em Minas Gerais, lá. Pelo mesmo valor de frete que carrega aqui no Paraná, entendeu? Às vezes carrega um abacate aqui, por exemplo. Vou pôr um abacate aqui pra carregar no Paraná. É 800 reais a tonelada. Pra carregar lá em Minas é 800. Pra carregar lá em São Paulo é 800. Pra carregar em Belo Horizonte é 800, entendeu? Então, se torna mais vantajoso carregar lá embaixo, e vir vazio todo esse trajeto, e carregar lá embaixo. Por isso que, às vezes, muitas pessoas não entendem. Ah, anda muito vazio. Eu já expliquei isso em vídeos já, né? Pra galerinha. 60 por hora. Primeiro freio de motor. Vamos chegando o estágio aí, ó. O bicho senta. Senta bonito. Um radarzinho da hora aí. Vambora. Falou, família? Então é isso aí. Vou me despedindo de vocês, nesse momento, né? Lá no Baga, a gente se encontra lá e a gente vê como que vai ficar. Vou mostrando mais pra vocês aí. Tá bom, seus Nutellinhas? Vocês importam se eu chamo vocês de Nutellinha? Tem gente que não gosta, né? Mas todo mundo sabe que é uma brincadeira, né? Aí vai ter gente que não vai gostar. Mas é isso aí. É, galerinha. Muito bom dia. Amanhecendo aqui. Os trabalhos já começaram, né? O pessoal da suspeição aí, ó. Já tá tirando as rodas e tal. É, o pessoal vai começar a gente fazer o... Abaixar a frente pro caminhão, né? Eu tirei o bigodinho. Acabei de tirar o bigodinho ali, já guardei. Tá vendo? E vou abaixar dentro da medida do... Não quero que eu pegue baixo demais também, porque não tem como, né? Pra fazer dentro do padrão, né? Do jeito que eu gosto. Dá um... Dá um tapinha. E aí, pra isso, pra baixar, a gente mexe na mola ali. Tá vendo? São duas molas. E aí depois a gente vai instalar a bolsa, né? Kit suspensão aí. Vamos instalar uma bolsa, né? Charada Truc aqui, ó. Em parceria aqui com o Baga. O kit, tudo vai vir lá do Charada Truc, né? Aí o Baga também instala a suspensão e ele faz o serviço de baixar, né? Aqui é o profissional e aí a gente vai mexer ali. E depois disso aqui, a gente vai também fazer, galera, as instalações dos kits de segurança desse caminhão. É uma coisa que tem que ter, é essencial. Você que tem caminhão aí, dá escânio, voo. Hoje virou um inferno, né? Deus me perdoa a palavra. Você dormir, você não dorme sossegado. Tá vendo esses motos aí, ó? Tudo aqui serve pra ladrão roubar e levar, né? Tudo. Inclusive, a tampa da caixa desse caminhão aqui, ó. O pessoal tem roubado bastante a tampa da caixa. E diz que a tampa da caixa dessa hoje é em torno de 60 mil reais uma tampa dessa. Então, uma dormida hoje custa muito caro, tá? Às vezes, né? Pode custar caro. Às vezes você vai dormir, vai dando a partida do caminhão. Não dá nada, né? Você vai te roubar tudo isso daí, ó. E por que que tem esse roubo, sei lá? Porque existe um mercado negro, né? Um mercado que o pessoal compra coisas roubadas, né? Então, você aí que algum dia achar alguma coisa barata, que não seja original, não compra. Porque quando você compra, você tá alimentando um roubo seu mesmo. Possa ser que você seja roubado e você vai comprar uma peça que seja sua mesmo. Então, tem esse daqui, ó. Aqueles kits lá também, daquelas da boia lá do tanque. Tudo isso daí. Então, hoje a gente vai começar os trabalhos disso aí hoje, né? Vamos fazer tudo certinho. Depois eu mostro pra vocês aí o caminhão baixo, né? Amanhã, hoje, vai começar a fazer tudo certinho aí. Então, vamos que vamos aí. Tá, galera? Veio que o pessoal já tá começando a mexer nas molas ali, ó. Ah, o eixo vai ser trocado? Não. Não vou tirar o eixo original, porque dá dó de tirar um eixo desse original. É todo cravado, tá vendo? Aqui nada vai mexer, nada. Vai mexer na mola. Ah, você vai perder a garantia do caminhão. E como é que fica isso? Como é que funciona? Tudo que você mexe no veículo, você perde a garantia daquilo. Parte de mecânica, motor, nada aqui pra trás. Eu tô mexendo em nada. Eu não vou mexer em nada aqui. Nada, nada, nada. Vou perder a garantia de quê? Da mola. A mola, geralmente, não dá a garantia, né? A garantia, eu acho que é dois meses, três meses, não sei. Nem sei se dá a garantia da mola. Dá a garantia, nesse caso, quebrar, né? Primeira viagem nova, quebrar. Mas eu vou perder a garantia dessa parte que mexeu ali. Ah, eu mexi nessa cuica. Aí, eu te esparafusei e tal, vem lacrado de fábrica. Eu perco a garantia da cuica. Mexi aqui, eu perco a garantia daqui. Mexi aqui, perco a garantia daqui, entendeu? Então, mexi lá no radiador, na tampa do motor do cárter, vou perder a garantia de lá. Então, nada ali vai ser mexido. O pessoal vai... Já é os profissionais aí que já estão acostumados a fazer isso. Tudo isso no profissional adequado que vai fazer, né? Então, assim, a gente vai dar só um grauzinho pra ficar bem assim, ó. Do jeito que a gente gosta. E o resto, eu não mexer em nada, né? E depois, me parece que eu tenho que ir lá nadar pra eles configurarem isso daqui, ó. A gente tem que configurar o radar dele, né? O... Como é que chama? Esse radar aqui que lê... Lê tudo na frente, como eu mostrei pra vocês no início do vídeo, né? É esse radar aqui, ó. É esse sensor aqui. É esse esqueleto. Toda... Tudo que tem na frente, né? Topografia do terreno e tudo isso daí. Mas vai ficar show de bola. E é isso, né? É importante que a gente tem que fazer o que a gente gosta, né? Sempre com consciência também. E é isso. Tá, galera? Depois eu mostro pra vocês a finalização. Quando chegar os módulos ali, os kits de segurança que tá pra chegar aí. O Júlio tá mandando lá de São Paulo, né? E o bago aqui faz também. Né? Você que quer toda a região, o próximo aqui, ele é parceiro do Júlio também, né? Que é fabricante desses kits aí, tá? Então, vamos que vamos aí, ó. Finalização do vídeo de hoje. Amanhã, no próximo vídeo, a gente já mostra ele prontinho. Com as bolsas instaladas, com os kits instalados. Né? E daqui a gente vai lá mexer na carreta, né? Lá em Três Cachoeiras. Galera, em Três Cachoeiras vamos tá chegando por aí quarta-feira. Tá bom, galera? Tá bom, galera?